Essa pessoa que a gente vai revelar aqui agora está desesperada, achando que você está com outra pessoa. Inclusive, nós vamos trazer a letra inicial. Então, respira fundo, se concentra, vamos saber quem é essa pessoa que está desesperada, achando que você está com outra pessoa. Olha, essa pessoa é muito próxima a você, tá? Me mostra alguém que tem uma ligação familiar, tem um carinho e um senso de proteção muito grande por você. Essa pessoa tem medo, eu vou ser bem direta aqui com relação às palavras. Essa pessoa aqui tem uma energia familiar, tem um parentesco com você e ela tem medo que você quebre a cara novamente. É como se você, é como se essa pessoa observasse que você é, ela te enxerga como uma pessoa frágil por ter esse carinho, esse senso de proteção por você. Sempre cuidou de você e está com medo que você quebre a cara com outra pessoa, entendeu? E por isso está, e não sabe, percebe que você está feliz, que você está aí conversando com alguém e quer saber quem é essa pessoa. E por isso decidiu, quem é esse, será que é boa pessoa, será que não é, entende? Todo esse cuidado e esse zelo é o que eu vejo aqui. Vamos ver letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido. Nós temos um H, W, G, O, C, I, I. Aí está.